Urreira O que é que fizeste com a nossa Princesa? Tem calma, barota. Sei quem tu és. Essa égua na lua. Nightmare moon. Lembrem-se deste dia, pequenos pónios, pois foi o vosso tempo. A partir deste momento, a noite durará para sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL